Agora, você é um fenômeno da internet. Meu Deus, é, pode ser. Eu não posso até te perguntar, qual a diferença entre short e bermuda? Não, não é essa pergunta não. A pergunta é, você começou muito jovem, falando pra uma galera que era jovem. Sim. A gente deu uma envelhecida normal. Tão velho, né? Sim. É, eu já tô com um friozinho aqui, eu já queria colocar um cachecol. Só que o público jovem foi envelhecendo e você voltou a falar pro jovem que naquela época não era nascido. É, isso é bizarro, porque eu falei com uma galera que depois virou pai e mãe e agora os filhos dessas pessoas que me assistiram em 2010 me assistem. Então você é um Benjamin Button na comunicação. Isso! Você tem essa coisa de conseguir falar com todas as faixas etárias. Falar com a família, né? Falar com o pai e falar com o filho ao mesmo tempo. É difícil pra cacete, pô. Ele não falou com o meu pai. Era esse o assunto, não? Agora, Felipe Neto, esse neto vem... Teu avô se chamava... Não, meu avô se chamava Francisco. É, tudo a ver. O outro se chamava... Mas o outro se chamava Hugo. Tá. Ah, e o neto você pegou do... É sobrenome mesmo. Por isso que é Felipe Neto e Lucas Neto. Tem gente que acha que eu e meu irmão, os dois avôs... São avós um do outro. Isso. E o seu pai é... Alexandre Rodrigues Vieira. Seu filho vai ser avô do seu próprio pai. É uma loucura a sua... Se eu colocar o nome do meu filho de Felipe, ele pode virar Felipe Filho Neto. Se eu colocar o nome do filho do seu filho de Felipe, ele pode ser bisavô do seu avô. E o meu tio, por exemplo, ele... Eu não faço ideia de onde eu tô. Se eu tiver um filho teu, meu filho nasce rico. Quer dizer, é tanta loucura. Não que a minha filha não seja, mas é muito louco, né? É, não precisa ser meu. Faz um sobrenome e eu dei pra você em cinco minutos. Entendi. É muito louco, é muito louco. Rafa, tenho ciúmes. Vamos lá. Você é sinônimo... Simônimo. Você é firmônimo. Eu sou simônimo. Você é Didimão Cota Valia. Você foi demitido. Você é sinônimo da internet brasileira. Você falou que o Didimão Cota foi demitido. Infelizmente foi. Mas você não é sinônimo da internet brasileira. Eu sou sinônimo da internet? É quando eu tô me sentindo com 350 anos, tatá. Pelo amor de Deus. Não por isso, mas você... Você é como se fosse o Silvio Sam... O Soltis Dumont foi a primeira ave. E Yasmin Brunei, o primeiro a ter. Você foi o sinônimo da internet. Cara, sei lá. Eu trato isso como um elogio, na verdade. Porque é difícil... São 12 anos. Quantas pessoas começaram lá atrás em 2010 e ao longo do caminho foram ou desistindo, parando de produzir. Eu estar aqui nesse programa 12 anos depois, pra mim é um sinal de que eu fiz alguma coisa certa. Isso me deixa feliz pra cacete. Então, assim, eu tenho muito orgulho dessa trajetória. Tá bonita essa resposta, né? Porque você já era milionário. E eu tava ganhando 2,5 mil na MTV. Não, peraí. Quando que eu era? Quando você era milionário? É. Não, você sempre foi milionário. Quem dera! Ah! Ah, querido! Não, antes da internet não, pô. Ah, antes da internet era fudido. Eu era fudido. 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 Sim. Fudido, querido. Fudeido. Isso. Fudido. Era um fudido. Depois da internet, milho. Milho, vários milhos. Pô, sim, fiz bastante, mas assim, eu investi muito dessa grana, né? Se eu pôr o negócio na sua mão, ele cresce. É, o negócio na... Se você pôr na minha, também cresce, eu quero deixar bem claro. Cresce super rápido, ninguém diz. O meu próprio negócio cresce quando tá na minha mão, de fato. Na minha também. Negócio dos outros, eu não sei fazer crescer. Eu faço. Felipe, eu faço qualquer negócio... Faço. Isso é um talento. Isso é um talento. Isso é como, pelo amor de Deus, Rafa falou, uma idosa, eu não vou dar pra ela. Cresceu e hoje em dia, ele é filho de uma idosa. Deu pra você. Sim. Maravilhoso. Ah, peraí. Sim, sim. Foi isso mesmo. Eu comi Rafa. Mas você... Eu comi. Comi. Também comi. Sim, sim. Fui verificar e realmente comi. Sim, sim.